Até o momento que eu estou gravando esse vídeo, não foi informado que nós teremos aí um novo 5 estrelas, né? Temos aí o 4 estrelas e o 5 estrelas de atualização 1.3. E dependendo de se nós teremos aí a revelação do próximo 5 estrelas ou não, eu fiquei pensando, já pensou a Kuro Games fazer uma atualização com apenas 1 5 estrelas? Quais seriam as vantagens? Como que seria isso? Então bora dar aquela viajada sobre esse assunto. Isso seria uma coisa aí até interessante ou não? Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal do Mãe de Weavering Waves, porque hoje vamos especular, teorizar aí como que seria aí essa atualização reduzida da 1.3. Mesmo que não aconteça aí na 1.3, poderia acontecer em algum momento aqui do game. Tudo depende da Kuro Games ter esse procedimento aqui, até mesmo o inédito, já que muitas das coisas, como a gente já sabe, é copiada da Royo, mas ela tem muitas coisas que não copia da Royo e faz bem diferente, inclusive com atualizações com várias qualidades de vida aí também, já bem no início do game, com boas atualizações. E pensando que mesmo sendo uma atualização reduzida, talvez possa ter umas vantagens bem interessantes aí pra gente. Separei uma listinha aqui para compartilhar com vocês quais seriam essas possíveis vantagens que poderiam ser mais atrativos com uma atualização reduzida. Como nós já sabemos, todas as atualizações, a nossa Kuro está planejando aí novos conteúdos. Trouxe bastante conteúdo na 1.1. Na 1.2 já trouxe uns feedbacks aí, por exemplo, de conteúdo para exploração, referente a dar os tiros ali, sem depender de personagens pistoleiros aqui no game. Então ela está escutando aí a comunidade e acrescentando aí, principalmente as atualizações mais simples, né, que melhora aí a qualidade de vida do game também. Isso quer dizer que mesmo com uma atualização reduzida, isso pode acontecer. Então vamos lá, o que ela pode trazer em uma atualização reduzida? Pra começar, a atualização tem uma expectativa que deve continuar com padrão de banner. Então se fosse apenas um único personagem, 5 estrelas, poderia ter uma atualização de apenas 3 semanas também. Simples assim, então vai ser bem mais encurtado essa atualização, trazendo aí alguns benefícios, pensando no lado aí dos jogadores também. Então o banner seria 5 dias, e com o banner de 21 dias, isso aí não iria trazer novidades nenhuma aqui pra gente. A gente continuaria ali com uma atualização bem padrão, possivelmente trazendo aí um modo história também da atualização 1.3, e trazendo também a vantagem de ter o modo história do nosso personagem 5 estrelas também. Então teria essas dois modos histórias, e como eles estão trazendo um modo história por atualização, quer dizer que 3 semanas depois já teremos um novo modo história, e não como acontece hoje, que é a cada 6 semanas, se continuar com o cronograma atual. Lembrando que mesmo que eles estão com esse cronograma da 1.0 até a 1.2, não quer dizer que eles vão fazer em todas as atualizações, tem que ter modo história, tem que ter aí missão de personagem 5 estrelas, que eu acho que é super vendável, inclusive, né, eles fazerem o modo história do personagem 5 estrelas também. Mas isso seria uma vantagem, a gente ter uma antecipação de um modo história, e assim recebendo a recompensa em um menor prazo também. Uma outra coisa é adicionar conteúdos de um banner. Então todos os eventos que vêm relacionados ao banner, como o próprio evento de missão história também, temos alguns eventos que duram aí o mês inteiro, ele seria reduzido, fazendo com que tenha um menor tempo para a reutilização desses eventos também, que duraria 42 dias e vai cair para 21 dias. Outras coisas é que eles adicionariam conteúdos de melhoria de vida. Então vai chegar aí a reserva de overplays, por exemplo, vai chegar o negócio de dar tiro aí pra gente na 1.2 também. chegou o nosso eco, né, lá, o, como é que eu falo, database, database, level 21 na 1.1. Então eles adicionam toda atualização, conteúdos de qualidade de vida. Mesmo que eles poderiam planejar assim, ah, 5 qualidades de vida da 1.3 pra 1.4, eles poderiam diminuir a metade da melhoria de qualidade de vida e colocar uma parte na 1.3 e a outra na 1.4. Estaria tudo bem pra nós, jogadores, porque a gente ia ter a sensação que tá tendo conteúdo novo no game. E é isso que a gente gosta, que a gente, aqui, né, vê que a empresa sempre tá atualizando. Eles podem ter lá na gaveta deles, mais ou menos umas 37 melhorias de qualidade de vida. Eles vão introduzir poucas por atualização, pra manter aquela constância que tá tendo novidades aí por atualização e também enganando a gente, entre aspas, porque nem sempre é assim também, mas dizendo que tá tendo aí novidades, que eles estão prestando atenção no feedback dos jogadores também. Obviamente tem outras coisas que nem sempre é enganação, porque eles também têm o tempo de implementação daquilo que eles gostariam de aplicar, principalmente a Kuro, né, que tá vendo aí os feedbacks dos jogadores. E nós estamos vendo algumas melhorias aí de qualidade de vida também, né, melhores filtros, né, melhores gerenciamentos de eco, mudança de layout, eles estão aplicando isso em toda atualização. O próximo conteúdo aqui também, duração menor de eventos. Temos ali, por exemplo, o reino ilusório, aquele sistema que a gente vai passando vários estágios e ganhando buffs, a gente transforma lá no eco também, que a gente consegue lutar como eco. Então, ele atualmente é por atualização, 42 dias. Se ele é por atualização, obviamente uma atualização reduzida traria aí o reino ilusório com apenas 3 semanas. E assim, já chegando no próximo reino ilusório pra gente fazer, porque dá pra quem quiser conseguir fazer todas as recompensas do reino ilusório em apenas um dia. Então, é uma outra vantagem que a gente teria aí com o conteúdo reduzido. Uma outra coisa que a gente vai ter é aquela sensação contínua que eu já trouxe aí anteriormente de atualização. Então, ao invés de a gente esperar 6 semanas pra gente verificar que a Kuro deu aí uma atualização, já que ela normalmente não atualiza durante esse período de 6 semanas, então, seria reduzido e vê sempre alguma novidade aí no game também. Principalmente se for uma novidade que agrega bastante aí na Play também. Infelizmente, a ultimização aqui não chegou, né? Até hoje na minha versão do meu computador. Mas, comenta aí o que vocês acham de uma atualização de 3 semanas? Vocês gostariam ou vocês preferem ainda essa atualização de... Olha, só travou mesmo o game. Essa atualização de a cada 6 semanas? Ou pra vocês não se importa? Eu gostaria muito de ouvir também os seus feedbacks pra eu saber um pouquinho mais do que vocês acham sobre isso. Obviamente, não quer dizer que também vai ter uma atualização aí de 3 semanas que vai ter sempre conteúdos também. Mas, pensando que poderia ter e se tivesse, eu acho que seria muito interessante, né? Então, se fosse, por exemplo, pra cada banner uma atualização, nós estaríamos atualmente indo para a 1.5. e bastante coisa poderia ter melhorado nesse intervalo da 1.0 até 1.5. Mas, a gente está chegando aí na 1.2 ainda. Beleza? Mas, é isso. Esse, então, é um pouquinho do bate-papo de hoje. Comenta aí o que vocês acham. Se vocês quiserem ver os outros vídeos indicados aí no início do vídeo, também vou deixar nos cards. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri